Música Olá, boa tarde. Eu sou Lucas Dócas e nesse outro vídeo aqui vamos continuar a falar sobre o livro de Vélez Que é, como eu já falei antes, o livro sobre a mitologia pagã eslava Neste vídeo aqui, vou falar a parte que eu não falei no outro vídeo Que é o seguinte, eu falei da parte que os deuses não exigem sacrifícios muito grandes Que os deuses, como vamos dizer, não exigem os planos que existem no mundo Mas enfim, outros elementos que contém no livro de Vélez são quais são os deuses E qual a importância de cada um deles e qual a participação deles no universo da mitologia eslava E contém isso, contém a origem dos povos eslavos, como foi a divisão dos filhos dos deuses dentro da terra Para qual formou qual tribo eslava, por exemplo Tem uma divisão entre os eslavos do leste, os do oeste e os do sul Cada um tem uma origem diferente Também tem as várias menções quanto à justiça dos deuses na terra Que é estabelecida com base nas próprias leis deles e leis naturais Eles têm suas leis naturais Enfim, eu poderia falar muito mais sobre o livro de Vélez Só que o tempo que eu tenho e o formato quando eu monto meus vídeos Infelizmente não permite fazer isso em uma coisa legal Então mais pra frente, assim Eu tô com um plano agora de traduzir o livro de Vélez para o português Eu já tenho algumas cópias em inglês Eu vou fazer uma tradução boa deles para o português E tentar disponibilizá-lo de forma gratuita para vocês em PDF na nossa página e grupo do Facebook Esse vai ser um trabalho legal, não vai ser muito longo, mas vai ser uma coisa bonita Tenta colocar bastante simbologia, coisa assim também, não fazer só um livro escrito Só isso já seria uma coisa legal, porque não existe em português ainda E os que existem em inglês não são muito legais Por isso que eu peguei mais de uma versão dos de inglês Eu poderia tentar traduzir do croato também, mas tipo... Eu acho que eu prefiro traduzir do inglês nas versões diferentes Porque elas vieram direto do livro original da Rússia Que encontraram lá Então seria a mesma coisa traduzir do croato, talvez Não sei se eu... Talvez o croato fosse mais feio e digno, não sei Mas como a versão não foi traduzido direto à versão original Então também não sei se tá ruim Ou se outros vão estar melhor, assim Mas eu vou traduzir a partir desses que eu achei Que foram traduzidos direto à versão original E mais pra frente, quem sabe, eu posso fazer vídeos recitando os trechos do livro Eu acho bem interessante a ideia de fazer isso Mas enfim, minha vida tá corrida, não tô conseguindo fazer muito vídeo não Talvez agora eu consiga um pouco mais Tô tentando fazer, assim, alguma coisa Lógico, nunca vai voltar a ser que nem era antes De fazer um vídeo por dia Nossa, quando era um vídeo por dia Era muito bom E eu tinha muito tempo livre na época Eu tava vindo praticamente em função do canal na época Do canal e dos meus projetos e sonhos Hoje eu acabo tendo um pouco mais de vida Tá bom, não era assim também Eu tinha um pouco de vida, sim Enfim Como eu tô fazendo muita coisa hoje Acabo não sendo a mesma coisa E vai ser isso, gente Por sinal, eu vendi mais algumas espadas recentemente Vendi não, recebi encomenda pra vender elas Eu já até recebi por isso E agora eu tenho que fazê-las também, além de tudo Dentro do tempo livre que eu consegui encontrar Agora eu tenho que conseguir fazê-las também Então enfim Eu não desisti de nada ainda Como vocês bem viram, falei no outro vídeo lá E vamos continuar um pouquinho dentro do possível Obrigado, fãs do canal Espero que estejam gostando do que eu tô fazendo aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau